É, tudo começou por causa do grupo 6, né? Foi a mulher do cara. Cabre e cabrito é a mesma coisa, né? O negócio que tá dando a maior confusão, compadre. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito, é conflito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. O couro virou tamborim na escola. A carne do bicho entrou no palito. Assado na brasa e cerveja gelada. Muita batucada e cansaça de litro é conflito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Benedito, ao dar falta do pote, chegou no pagode com cara de aflito. Pegou churrasqueiro e deu logo um sacode. Pichou de bolachos e aperiquito. Deu tiro na bola, parou a pelada que era pintada por tão esquisito. Calvê Benedito, baixando a madeira, ficou de bobeira, engoliu o apito. É conflito! Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. É que o couro virou tamborim na escola. A carne do bicho entrou no palito. Assado na brasa e cerveja gelada. Muita batucada e cansaça de litro. Mas tinha um tal de caroço que chupava um osso igual um pirulito. Esse Benedito agarrou no pescoço e atirou no poço na hora do atrito. Pior pro cara do pandeiro que cantava maneiro e versava bonito. Mas ganhou uma banda, caiu no braseiro e gritava bombeiro. Que a cor de autofrita é conflito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. É, mas o couro virou tamborim na escola. A carne do bicho entrou no palito. Assado na brasa e cerveja gelada. Muita batucada e cansaça de litro. Benedito, alta falta do pote. Chegou no pagode com cara de aflito. Pegou churrasqueira e deu logo um sacode. E show de bolacha, o José Periqueto. Deu tiro na bola. Parou a pelada que era pintada por não esquisito. Calvê Benedito baixando a madeira. Ficou de bobeira, enroliu a pita em conflito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. É, mas o couro virou tamborim na escola. E a carne do bicho entrou no palito. Assado na brasa e cerveja gelada. Muita batucada e cansaça de litro. É conflito! Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Ai, que conflito! Ai, que conflito! Roubaram o cabrito do seu Benedito. Jô, 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 opa!